Hoje a minha meta é me tornar um full diamante OP, cara, igual aquele lá que eu tomei uma surra esses dias Só que pra isso acontecer, a gente precisa eliminar o nosso vizinho pra ele não me atrapalhar no meu sonho de ser um full diamante E já já ele já vai conhecer Lamuerte, cara, na verdade ele já vai conhecer Lamuerte agora Agora o Amanfake vai conhecer Lamuerte, pronto, beleza, já foi aqui o cara, já era, mano, acabou pra ele Basicamente, galera, a gente precisa pegar diamante e esmeralda, cara, assim, porque daí a gente vai conseguir multiplicar as paradas, entendeu, mano? E multiplicar as paradas, a gente vai ficar muito OP aqui no jogo Se tornando um full diamante gigantescamente OP, galera, então é isso, mano, é isso que vai acontecer nesse vídeo, cara O problema aqui é que, mano, eu espero que ninguém me foque durante o jogo, tá ligado? Porque daí vai ferrar tudo se ficar me focando, sabe? Tipo, eu preciso ter paciência, ter calma, tá ligado? Por isso que eu tô usando já, tipo, a Flash Pur, galera, pra adiantar um pouco do meu lado, sabe, mano? Pra, tipo assim, né, não ficar enrolando tanto, porque eu quero logo ficar full, full, full diamante mesmo Ó, esmeralda aqui, cara, já tem 5, então basicamente já é um valor bom, tá ligado? Já é um valor top pra esmeralda, mano Então eu já vou vazar daqui, já vou pra minha ilha e pegar mais diamante Porque, cara, querendo ou não, eu quero ficar full diamante em ambas partes, né, cara? Eu quero ficar, tipo, encantado e também, literalmente, com a armadura, né? Obviamente, mas também eu quero também ficar encantado, cara Forte, zica, tá ligado? Indestrutível E, véi, dá muito joinha nesse vídeo, mano Esse vídeo aqui, véi, vou gastar uns G-cube, viu, cara? Vou gastar uns G-cubezinho violento pra fazer ele, meu amigo Ah, não, cara, você não vem pra minha ilha, não Por favor, velho, sério mesmo, tipo, fica de boa Isso, vai pra lá Já vou ter que gastar TNT, tá ligado? E outra coisa aqui que eu me esqueci, cara Que é muito importante, velho Eu preciso proteger minha cama com obsidian, galera Assim, porque, como eu falei pra vocês, né, mano Provavelmente a galera vai me focar na coisa do tipo E também, como eu vou ter que explodir, é importante eu ter aqui, mano Tipo, full obsidian na minha cama, tá ligado? Porque daí, não vai explodir a defesa ou coisa do tipo Bom, vamos colocar os itens que a gente quer que não multiplique aqui no baú, né, velho Eu não quero que multiplique minha espada Então, obviamente, que eu não vou ficar com a espada na minha mão Mas, basicamente, é isso Vamos ver se vai dar certo a multiplicação dos itens e tal Vou jogar duas TNT, porque eu acho que duas TNT já é o suficiente pra morrer Ah, vamos ver, vamos ver E... Boa, beleza, vamos renascer Ah, moleque, eu adoro fazer isso, gente Na moral, mano, duas TNT já é o suficiente pra gente morrer, cara É, é estranho, né, porque normalmente a gente morre com uma Eu não entendo o Black Mego Às vezes morre com uma, às vezes morre com duas, tá ligado? Mas vamos que vá Estamos gastando de recubir aqui de uma forma meio besta Estamos, mas é isso, cara Quero ficar fudindo a manchopeia Fiquei com inveja daquele cara lá, tá ligado? Aquele cara tava muito forte E é isso, né, mano? Eu quero ser forte igual aquele cara, moleque Dá muito like, gente Estamos multiplicando aqui, então A parada, mano, tá rolando Tá acontecendo Tá acontecendo, papai Tá acontecendo Tô ficando zica Eu já botei 160 esmeraldas E acho que eu já botei 160 diamantes, velho Pra vocês terem noção, cara É muita coisa, galera Assim, é impossível Humanamente impossível Acho um player ter tudo isso Que eu botei agora, tá? Então, basicamente, vamos começar já protegendo essa parada aqui Né, mano? Ó, já tô fudindo Mas já OP, né? Defesa aqui E espada já tá no máximo Aí eu venho aqui e compro minha armadura aqui e tudo mais Mano, eu não vou comprar a bota Porque não precisa, né, cara? Não precisa Eu tenho bota ninja E também vou comprar muita TNT aqui, cara Pra gente brincar E, mano, que isso, cara? Eu tô muito forte, velho Mano! Eu tenho muita TNT, cara Eu tenho, tipo, 52 TNT Eu tô fudiamante Mano, eu tô terrível, pai Eu tô zica do pântano aqui Você entendeu? Eu tô muito louco É, basicamente isso, né, gente? Vamos seguir o jogo, né, mano? Ha, ha, ha Ah, mano Os reitos que corram Eu teria medo de mim Eu teria medo, cara Eu só tenho 52 TNT, né, mano? E sharpness E coisas do tipo e tal, né? Então, basicamente, a parada aí Então é muito louca Bora que bora, papai E aí, mano? Falou pra você, cara Boa, boa, cara Ai, caí no Voida Cai no Voida Pera aí, deixa eu vir aqui, mano Beleza, Creuza Mano, é assim, cara É impossível você me matar, né, mano? Mas... É nóis Uh, quebraram a minha cama Nossa, olha isso Ai, tá me batendo Ai, que dor Oh, my God Falou, cara Tamo junto Precisamos ir na ilha de quem me quebrou, cara Que provavelmente foi o vermelho, né? É, foi o vermelho que me quebrou Na verdade, os dois que faltam Um do lado do outro Que é o vermelho e o cinza, né, mano? Então, beleza Tá tranquilo, tá favorável, meu amigo O problema aqui é que eu não tenho mais cama, né? Quebraram a minha cama Que bom que quebraram depois de muito tempo, mano Mas tudo bem Tudo bem, meu mano Tudo bem, Manito Tudo bem, meu mano Olha o que eu vou fazer, galera Eu vou explodir tudo Já as defesas da cama deles Pra ficar algo já mais, né? Fácil Uh, vou vir aqui Falou pra um, né, mano? E agora já vou vir aqui Quebrar o próximo Falou, papai Falou, valeu Cara, cai no Void Cai no Void Cai no Void Eu não quero acertar ele Eu quero que ele caia no Void Tem que parar pra ir de alguma coisa? Mas tá de sacanagem Você rushou na minha cama sem nada, velho Não, não é possível Olha isso, galera Eu tô muito zica, mano Mano, eu tô incrivelmente forte Eu tô aqui literalmente, mano Com proteção level 4 Eu tô com P4 Eu tô com Sharpness 4, mano É assim, é incrível Olha isso Ó, ó, ó Vai morrer pro fogo Será que vai morrer pro fogo? Morreu GG, galera É isso, mano 4,7 kills, mano Porque full diamante é OP, cara GGzinho Mano, de verdade A gente jogou muito aquela partida ali, mano Nossa Aí o cara tá troll Aí O cara tá Tá maluco Você tá crazy, mano Que parada é essa, meu amigo? Que parada é essa, seu louco? Você tá muito crazy, pai Vai com calma aí, mano Que parada é essa? Você tá loucão, mano? Pera aí, pera aí, mano Pera aí O cara tá com TNT, mano Nossa Ele tá nascendo rápido Ui Ui Vamos morrer pro fogo Hum Não, 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 não Puts Esguila, velho Caraca, mano Tá, vamos que vamos, gente Deixa eu vir aqui Já quebrei Boa, vamos lá O maluco aqui dos itens, mano Que parada é essa, pai? Tá loucão, filho? Tá loucão? Mano Fez eu perder minha espada, cara Mas tudo bem, mano Vamos que vamos ganhar essa parada aqui Vai dar tudo certo Eu já fiquei fudinha Mas tinha o pé Pô, duro que eu tô triste Que eu perdi minha espada, tá ligado? Minha espada encantada, mano O maluco jogou uma TNT em mim De primeira não acertou Graças a Deus Senão eu já ia, mano Morrer logo cedo no jogo, velho Vamos que vamos aqui Pra ele do azulzão aqui, mano Que não tem ninguém Mas tem esse cara aqui Que entrou metido Tá nele do cara Eu tô batendo com a picareta no cara Muito bom, né, senhor Pedro? É isso aí Continua assim Batendo com a picareta Que você vai matar muito o cara, viu? É isso aí, mano Vamos vir aqui Boa Falou pra esse maluco E... 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 Boa Falou aqui Boa, boa, boa Vamos pro amarelo Que não tem cama Mas tá tendo treta ali Então... É basicamente isto Né, cara? Vamos aqui Vamos, vamos aqui Vamos E... Que situação é essa aí, cara? Tá tentando pescar o amarelo, velho Cara, tonto, mano Ele matou ainda, velho Como assim? E o cara ali tá ficando full diamante, viu? O cara do branco ali é perigoso pra sociedade O maluco ali não é do bem não, mano O maluco tá ficando full diamante A gente moscando Pera aí Deixa eu vir aqui esse cara aqui Falou pra você, mano Tamo junto Ah... Deve ter parapê A gente tem nada Já vou pro branco aqui Que eu tô preocupado é com o branco, mano O branco ali tá zica Vou colocar um sharp, né? Boa E vamos que vamos O cara tá formando ali, mano Muito, muito, muito esmeralda, velho Eu já quebrei quase todas as camas do jogo Quebrei aqui o branco também E agora eu já vou seguir ruxandinho Bonitinho Mano, doideira, mano Doideira, 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 doideira O branco já tá aqui, ó Full diamante, mano Uh... Ah, tá full diamante Tá sim, né? Não sei lá se tá também Dando-se Não sei se eu te mato Falou, falou, falou Ih, foi fácil, foi fácil Eu sou o verdadeiro full diamante Mais um ao pé de todos Mentira, aquele cara lá também era muito forte, cara Aquele que a gente enfrentou Esses dias que eu perdi, velho